A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Dando continuidade a esse estudo maravilhoso do capítulo 16 da obra Evolução em Dois Mundos, que André Luiz intitulou Mecanismo da Mente. Hoje, nós vamos iniciar um estudo muito interessante, um subtítulo muito interessante, que ele colocou como Mecanismo do Monoideísmo. E o que é Monoideísmo? É aquela ideia central, é aquela ideia fixa, em que a criatura fica presa àquele campo de ideias, gerando sentimentos, atitudes, sem renovação. Então, ele vai falar para a gente acerca desse mecanismo, dessa ideia fixa, não é? Em vista disso, quer dizer, em vista da criatura estabelecer essas ligações totalmente centradas na vida material, e ela bloqueia aquela questão, é como a gente falou no programa passado, é como se ela fosse só cérebro. Ela não se vê como mente e ela acaba obliterando, atrapalhando um tanto o funcionamento desse centro, que é o centro coronário. Ela acaba atrapalhando isso, né? E aí, a gente viu toda a dificuldade até da espiritualidade chegar, ou de outras pessoas chegarem para ajudar. Já vimos, amigos, muitas vezes, em questões de saúde, saúde, em que alguém está com um problema, e você conhece um médico, conhece o recurso que poderia ser importante e ser interessante para a melhoria daquela pessoa, daquele companheiro, daquele irmão. E a pessoa fala assim, ah, comigo não adianta. Às vezes a pessoa até fala, olha, eu vou, eu vou para você não falar que eu não recebi a sua atenção, tudo isso, eu vou em consideração a você, mas comigo não adianta, eu tenho certeza que não vai dar certo. Por quê? Porque a criatura está fixada na ideia da doença. Ela não está fixada na ideia da saúde. Já vimos que tem pessoas, e quando eu falo tem pessoas, pode ser alguns de nós, que está sempre focado naquilo que não vai dar certo, no defeito. Muitas vezes está com alguém com esperança, fazendo uma obra, ou fazendo, quando eu falo obra, qualquer tipo de obra, e a pessoa fala assim, ah, pois é, mas você não sabe o problema que vem depois disso. Ou então, e no meio desse desempenho, no meio desse processo, pode acontecer isso, aquilo, aquilo outro. E a criatura salienta uma série de questões negativas. Então, por quê? Porque no fundo a criatura tem a ideia fixa nas questões materiais. Mas é muito interessante, meus amigos, que essa ideia fixa nas questões materiais, as ideias materialistas, elas minam as nossas esperanças. Eu sempre falo, e é um dito bíblico maravilhoso, de Paulo de Tartos Coríntios, que ele diz, se esperarmos em Cristo, apenas nesta vida somos os mais miseráveis. Por quê, gente? Porque a vida material, ela por não ser o mundo normal primitivo, o planeta, terra, o nosso estado de reencarnatório, não é o definitivo, ela vai num ritmo muito mais lento do que a vida espiritual. A vida espiritual tem um dinamismo, é só a gente perceber a velocidade do nosso pensamento. Como é que a gente vai longe? Como é que a gente pode trocar de locais? Quando eu falo locais, locais geográficos, como locais em termos de emocionais, com um simples pensamento, a gente pode mudar, numa velocidade muito grande. Já na questão física, a gente vai depender de veículos, a gente vai depender de implementos, a gente vai depender de possibilidades para a concretização dessas mudanças físicas. Então, como há trabalho, como a limitação é maior, a esperança vai ficando um tanto encolhidinha. Mas a vida espiritual, não. É aquela esperança, é ilimitada, né? É ilimitada mesmo, porque a nossa felicidade, ela não tem limite. A lei de Deus, ela é perfeita, é perfeita, funcionará sempre. Mas se eu ficar centralizada nessas questões, eu, na verdade, eu vou me restringir. Então, em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantenha a distonia. E a gente, nesses tratos que a gente está tendo, né, de Alzheimer, já fazia mesmo a criatura não conseguir mais falar, ela fica ensimesmada, não fala. No plano físico, a gente está tendo muitos estudos, muita possibilidade de ver a causa disso. E ele fala que o desencarnado, ele pode passar isso também, sem a perturbação total do pensamento, enquanto se mantém esse estado, essa distonia, né? E ele coloca, Segundo o critério idêntico, se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, no córtex, persistindo a habilidade para lidar com o idioma e os outros, assim também o núcleo da visão profunda no centro coronário pode sofrer disfunção específica, pela qual um espírito desencarnado contemplará tão somente, por tempo equivalente à conturbação em que se encontre, os quadros terríveis que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie. Vamos prestar bem atenção nisso, meus amigos. O desencarnado, ele vai ver dentro de uma angulação, por quê? É a monoideia, a ideia fixa. É onde ele colocou, ele centralizou as suas atenções enquanto estava encarnado. Então ele vai ficar limitado dentro daquele ângulo, dentro daquela perspectiva, dentro daquela ótica, dentro daquela visão. E aí ele vai ver, muitas vezes, quadros terríveis. Quando fala das culpas contraídas. Ah, mas aí a consciência vai gerar culpa? Não. A consciência, o estado de consciência, vai gerar responsabilidade. Vai gerar o conhecimento. Vai gerar análise das consequências. Não é culpa. Porque, na verdade, quando eu começo a ser responsável, a ver as consequências, eu penso assim, deixa eu ver como é que eu vou dar uma melhorada nesse aspecto. A coisa não está boa, não. Vou melhorar esse aspecto da minha vida. É dinâmico, movimenta-se. Agora a culpa não paralisa. A culpa paralisa e, no fundo, eu começo até a ter pena de mim. Ou ter raiva de mim. Porque eu agi dessa ou daquela forma. Sem compreender que cada um de nós faz aquilo que está dentro da sua escada, do seu degrau evolutivo. É isso. Então, se for ruim, eu posso melhorar um tanto mais, eu posso caminhar um pouco mais, eu vou evoluir um tanto mais, porque é da lei que eu sempre caminho em função ao melhor. Quando eu penso isso, eu saio dessa visão dos quadros terríveis. Eu saio disso. E aí, continuando a Luz falando, eu começo a observar a paisagem de outra espécie em relação a mim mesmo, gente. em relação a mim mesmo. Quantas vezes eu guardo na minha alma paisagens tristes, sombrias, como se eu não tivesse direito a experimentar a Luz. Vamos pensando. E aí ele diz, né? Quando o Espírito está assim, ele escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe estimulem os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos, tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que se lhe refiram aos padecimentos morais com absoluto ouvido de fatos outros, até mesmo daqueles que se relacionam com a sua personalidade. motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas, com entidades dementadas ou sofredoras, comumente estacionárias no monoideísmo, que as isola em tipos exclusivos de recordação ou emoção. de vez que, nessas condições, o pensamento contínuo que lhe fluidamente, em circuito viciado sobre si mesmo, age coagulando ou materializando pesadelos fantásticos, em conexão com as lembranças que albergam. E aqui é algo assim bem interessante, gente, e a gente vai aos pouquinhos. A criatura só ouve aquilo que ele registrou, que está na sua consciência, como expressões da maldade, da malícia, da maledicência. Interessante. E isso vai tirando o quê? Além da esperança. A força de viver. Se está tudo ruim, no mínimo, o espírito vai ser queixoso. No máximo, revoltado. Extremamente revoltado. E a gente sabe que a revolta é um processo de autodestruição. Ah, mas o espírito não se destrói. Ele não se destrói. Com certeza é indestrutível. Mas a gente acaba adiando, destruindo projetos. questões que poderiam ser resolvidas, que poderiam ser trabalhadas naquele momento, dado ao meu estado, eu acabo não ouvindo outros sonhos. E aí, por quê? A criatura, até mesmo, os seus momentos felizes, as vozes felizes, as falas felizes, ele acaba ignorando, para se fixar apenas no ponto mau. e como isso tantas vezes acontece na nossa vida, no campo da convivência, no campo do crescimento. A gente esquece os bons momentos, a gente esquece as horas alegres, em que sorrimos, em que nos confraternizamos, que são momentos, são estímulos que a vida nos dá. Para quê? Para nos fixarmos, muitas vezes, apenas nas situações nevrálgicas, e tonolosas, e muitas vezes, uma pequena, um minutinho, de uma situação dessa, é capaz de nos desequilibrar para todas as outras questões positivas, favoráveis, de uma existência. É como se nós fôssemos colecionadores de derrotas, de maldade, de indiferença, de inquietação. Bem, amigos, estamos nós, pelas ondas amadas, amigas, fraternas, da Rádio Rio de Janeiro. Nesse espaço, a gente está estudando as obras de André Luiz. Sempre nos lembramos com muito carinho, já que a Rádio está comemorando esse jubileu de ouro, nesses 50 anos, do projeto, que é, na verdade, do nosso querido Gerson Simões Monteiro, hoje, na vida espiritual, em que ele tinha interesse, em que as obras de André Luiz fossem estudadas. E o projeto começa, primeiramente, com as nossas queridas Berenice e Etibal, fazendo o nosso lar, e, a partir dos mensageiros, entramos com Berenice. Mas aí, trabalhamos, ao longo desses anos, numa parceria de muita amizade, de muita fraternidade, mas veio a pandemia. E, vindo a pandemia, a gente deu continuidade a um dos livros, já que ela está numa dedicação integral, praticamente, ao Imadel, no Instituto Maria de Luz, com aquelas crianças, que é lá em Guapimirim, zona rural, e é o único meio que elas possuem de ter uma assistência, então, está lá no projeto. E aí, a gente começou a gravar sozinha, claro que não sozinha, as preces de Berenice, o carinho dos trabalhadores espirituais, temos a certeza absoluta, meus amigos, ter nos animado a continuar esse trabalho, não por competência, mas sim como aproveitamento de uma oportunidade, e até como fechando um selo de fidelidade que é a forma da gente abraçar o coração desse querido companheiro, esse companheiro espírita, esse companheiro cristão, que é o nosso Gerson Simões Monteiro. Então, voltando a esse capítulo 16, em que ele está falando dos mecanismos da mente, em que ele fala lindamente sobre esse termo, esse tema, estamos no sub-item mecanismo do monoideísmo. E nós vimos essa monoideia, aprendemos, que é aquela ideia fixa. E a gente estava falando dessa ideia fixa no mal, é o olho que só olha aquilo que não está bom, é a audição que só pega aquilo que está deficientário, que está com dificuldade, é a memória que pega aspectos sempre menos úteis para ficar ali. E a André Luiz vem dizendo que esses companheiros, em processos, nas reuniões, nas comunicações mediúnicas, comumente que estão estacionadas nesse monoideísmo, chamada desobsessão ou atendimento espiritual, elas ficam isoladas em determinados tipos de recordação e emoção. e é raro esse processo, né, gente, de perfeita identificação individual, por quê? Porque o espírito vem através de um médium e o médium tem traços daqueles sentimentos, mas ele sempre não tem, não terá todos os traços e a gente fala assim, a comunicação não foi tão perfeita, não foi tão perfeita que para ser absolutamente perfeita deveria haver uma total identificação e graças a Deus, né, gente, os médiums são convocados através do estudo, do trabalho, a essa renovação constante, a gente está sempre estudando, o trabalho é oferecido, então, temos as nossas lutas, as nossas dores, mas temos as nossas alegrias, a gente está desenvolvendo o sentimento do amor, da fraternidade, da pacificação, então isso faz, né, com que não haja a desistilicação perfeita, mas também a gente vê a dificuldade desses companheiros espirituais que chegam para saírem do monoideísmo e verem, ouvirem, acatarem a ideia renovadora, como muitas vezes é difícil, como em algumas situações esses amigos eles voltam uma, duas, três, cinco vezes, muitas vezes, para acatarem uma ideia nova, para acatarem um convite à renovação, isso, meus amigos, a gente tem que parar e pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, eu estou abraçando ideais renovadores, eu estou parada naquele ponto de vista para mim assim, está fechado, ponto, acabou, eu não consigo ouvir o outro, eu não consigo ver o outro, eu não consigo até às vezes trazer para mim a lembrança, fatos interessantes, fatos pitorescos, alegres, eu fico fixado naquela pior parte do outro, e a gente lembra sempre de Jesus, no episódio de Marta e Maria, que pode ser bem emblemático nesse momento, Maria escolheu a melhor parte que jamais será tirado, quer dizer que a parte de Marta estava errada? Não, a Marta está preocupada ali com as questões da vida material, e organizar a casa, organizar tudo para que as coisas corressem bem, é necessário, isso é, mas não só isso, é necessário ouvir a outra proposta, que foi a questão da Maria, ela ouviu uma outra proposta, Jesus trazia uma outra proposta, naquele momento a mulher era educada para a dedicação exclusiva ao lar, para ser uma servidora e Maria, ela rompe isso para ouvir uma proposta que vai além, quer dizer, ela vai além do cérebro, ela vai além do cérebro, ela vai para a questão da mente, a questão do coronário, que vai com toda certeza ajudá-la, né, para as tarefas futuras, e até para ter uma outra visão daquele momento presente, enquanto, né, e aí a gente está falando que simbolicamente, a Marta, avisar, a lembrança que ela teria seria o quê? De servir a refeição para Jesus, os que estavam acompanhando, de oferecer o repasto, né, tudo certinho, a questão da Maria, além do serviço, vai ser assim, do buffet, né, do buffet, ela teria a lembrança das palavras, ela ouviu outra coisa que não estava relacionada à comida, à bebida, ela viu algo que não estava relacionado apenas àqueles ingredientes, então, ela quebra esse circuito da monoideia, e aí ele continua, aliás, vai encerrando, né, esse capítulo, esse sub-item, que é o mecanismo do monoideísmo, dizendo assim, e esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas, porquanto, em fluxo constante, as imagens repetidas, formadas pelas partículas vivas de matéria mental, se articulam em quadros que obedecem também à vitalidade, mais ou menos longa do pensamento, então, vamos lá, então, o pesadelo não é uma bobagem apenas da mente, como muitas vezes, algumas correntes psicológicas falam, né, a mente pode criar bobagem? Pode, sempre, não, nem sempre, então, ele coloca, esse fluxo constante, as imagens repetidas, porque a mão não ideia, é a mesma imagem, sempre, gente, formadas pelas partículas vivas de matéria mental, a gente não aprendeu ao longo do estudo que a nossa matéria mental, o pensamento da gente, tem vitalidade, é composto de fluido, o pensamento é criador, e ele vai dizendo, elas vão se articular em quadros, em outros quadros, então, é a lei do magnetismo, é a lei da junção, então, vão formar quadros que obedecem a vitalidade, mais ou menos longa do pensamento, e aí, vai fazer o que? Justapondo-se as criaturas desencarnadas, que lhes dão a forma, e que, congregando, criações do mesmo teor, de outros espíritos afins, olha, a lei da afinidade, estabelecem, por associações espontâneas, os painéis apavorantes, em que a consciência culpada, espia por tempo justo, a consequência dos crimes é que se empenhou, prejudicando a harmonia das leis divinas, e conturbando concomitantemente a si mesma, e é interessante, que eu me lembrei, da questão do drama de Alfredo, no livro Mensageiros, que tem a questão do caluniador, como é que é sério, e como é que é grave, a gente muitas vezes, ir repetindo, repetindo fatos, que alguém viu, alguém falou, mas sem observarmos, se aquilo é verdadeiro ou não, porque a gente vai criando quadros, esses quadros são formados de matérias vivas, essa matéria vai se justapando no nosso campo mental, no nosso campo psíquico, começamos a atrair entidades, quer dizer, espíritos, com o mesmo campo, que estão no mesmo campo de afinidade, e olha aí a força de algo negativo sendo estruturada, estruturada muitas vezes por uma visão distorcida da realidade, então, amigos, que a gente possa, no dia de hoje, pensar no bem, vamos lembrar de algo belo, de algo útil, de algo confortável, em que a misericórdia de Deus se expressou na nossa vida, através de alguém encarnado ou desencarnado, vamos recordar disso, e toda vez, né, que a gente se deparar com questões que não vão acrescentar nada, não estou falando que vai esclarecer, não, muitas vezes, a questão não vai acrescentar nada, para a harmonia do grupo que a gente está, vamos pensar que quando eu desarmonizo, o primeiro a ser prejudicado sou eu mesmo, aproveitemos, então, os recursos generosos que a misericórdia divina incessantemente coloca ao nosso dispor, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz André Luiz Do Not Do Not Do Not Tchau, tchau.